Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou DanHobbs e antes de mais nada, deixa o seu likezinho, não custa nada de graça gente E realmente hoje vou ter que apelar, rapaz, vou ter que apelar pra Cora, porque é uma missão solo interferência Eu testei com os outros personagens aqui, rapaz, mas eu não sei, se alguém tiver uma luz aí pra me dar, fora Cora, será muito bem-vindo Seguinte, os inimigos lá são level alto, tá vendo, vamos lá, level 103, 135, solo, no aço, interferência Rapaz, eu não tô tentando aqui queimar minhas cacheletas, mas não consegui, vamos lá, vamos mostrar como que eu vou fazer E depois quem tiver uma ideia aí me fala, bom, Cora na Coralina, tá aqui a bichinha na Cora, tá, por alcance, beleza, doente, alcance, duração o máximo possível O que que eu fiz aqui, gente? Ah, sabe o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou tirar o Guardian E vou ir com a Fúria, rapaz, eu tô precisando bater naquele bicho, entendeu Vou com a Fúria aqui, ó, tem um acento, meu teclado tá horrível, nossa senhora Ô, filho, peraí, aí, Fúria, o que que eu tenho Fúria aqui, ó lá No acento crítico, 60% de chance, né, de mais 60% de dano de corpo a corpo, arma branca É, rapaz, vamos, vamos, vamos apelar, tá Dá pra fazer 100, tá, gente Aqui é pra facilitar, senão a gente vai passar um bom tempo ali Ah, coloquei aqui Steel Shard pra aumentar o dano da arma branca, tá vendo Joguei mais aqui, ó, pra dar alcance, alcance aqui também, alcance aqui também, tá vendo E aqui mais alcance, tá vendo Tudo pra dar alcance aqui, esses quatro modos Aí vem duração, duração, tá certo Streamline, colocação um pouquinho menos e mais duração aqui Beleza, e mais duração também aqui E mais duração aqui também E um flowzinho, só isso, o resto, bichinha A bichinha é Ela é Papel, beleza O que que eu já fazia aqui, gente Vamos lá pra uma arminha Vamos usar Celtar rapidinho, tá Precisa dar uma pausa, porque não vou usar Celtar aqui, tá Só pra bater ali no Unify se ele vir lá com aquela Com aquela bolha dele azul, malerita, tá E aqui minha Nucle também, que eu não vou usar essa Nucle aqui Beleza, só pra consultar aqui Bom, vamos lá Minha arminha branca T-Win Concur, tá Uma arma que você pega no seu dojo Não tem Riven Vou jogar um Blood Rush Ripping Hounds aqui Esse aqui, ó Será que eu faria isso? É que seria bacaninha se eu colocasse outro Gladiator aqui Mas E poderia tirar o alcance, né gente Posso tirar o alcance aqui É que com Ripping Hounds seria bacana isso Acho que vai dar certo aqui, ó Ela tá com elétrico Tá corrosivo Ai, ai, ai Eu poderia colocar um Gladiator aqui, ó O que acontece? Como ela... Eu vou tentar bater num cara 5 player Né E aqui vai aumentar aqui meu Gladiator, tá vendo? Vai pra mais 20 aqui, ó Ou 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 Eu poderia fazer o seguinte aqui, ó Eu abriria a mão desse É que tem... Puta Aqui, eu vou acabar Deixa eu ver meus status Como vai ficar aí, ó Não Bem que tem status aqui, né Olha o que eu posso fazer aqui Não sei se vai dar certo aqui, ó Mas eu tô pensando aqui, ó Rapaz Não, não é isso aqui não É aqui, ó Deixa eu tirar aqui, ó E posso jogar aqui o Code of Load? Será que vai dar certo? Hum Eu tenho só esse espaço aqui Vou voltar com isso aqui, ó Gladiator mesmo, tá? Pra quê? Pra tá comboando bastante com isso aqui, ó Esses três juntos Comba bem, gente Com essa arma aqui, viu? É que eu prefiro com alcance Como a gente quer só matar um cara lá, tá? Basicamente, acho que vai ser mais eficiente o Code of Load Vamos lá Tá aqui, tá? Eu abri mão do alcance Que eu adoro jogar com alcance, tá? Mas com uma ideia Matar o cara rápido ali E pra gente não sofrer muito Eu vou também deixar minha chuchuquinha aqui Tá, chuchuquinha? Fica junto comigo aqui, ó Tá? Pra gente ficar dentro da minha teia Aqui, qual a ideia? Vou usar o 4 da Cora Pra me proteger Basicamente, pra me proteger ali, tá? Nem pra proteger a pilastra lá E vou usar o 2 da Cora, tá? O 2 prende ele, ó Lembrando, vamos lá Talvez o pessoal não conhece, tá? O que que tem habilidade 2 da Cora? Ó, aqui, ó Ó lá Amarre um alvo, certo? Esse alvo Como aquele bichinho vem trazendo a bomba Você joga o 2 no bichinho lá Que traz a bomba Fica preso Vai durar o que? Vai durar aqui 31 segundos Só que O bicho lá Ele é safado, rapaz Não dura isso aqui não Você vai ter que constantemente Estar jogando lá, tá? E também, gente O 4 da Cora Que faz essa cúpula Pra me proteger O que que eu vou fazer aqui, gente? Vou usar o Zenurik Vou usar o Voddash Pra quê? Pra tá dando energia pra mim Beleza? Aqui no Asus Por mais que eu queira jogar uma bolachinha de imana lá Eu tenho uma limitação O que que é bolachinha de imana? Que eu falo isso aqui, ó Opa Quem não tiver Se tiver ajuda pra caramba, tá? Se não tiver Vai sem É isso aqui, gente, ó Tá? Ó lá Girador de energia Show! Deixa eu aproveitar aqui pra dar uma forminha aqui, né? Tem que fazer forminha aqui Gente, todo dia faço uma forminha, tá? Vai lá Abre a relíquia E faz todo dia uma Tá vendo? Tô com 21 pronta aqui A minha conta tá tranquilinha, tá? Então eu preciso de formas que eu tenho aqui Vou fazendo sempre Vou fazendo Porque vira e mexe Os caras lançam coisas aqui E você vai precisar de forma, tá? Vou lançar uma arma E essas buginhas E dá tudo aí Vamos lá No jogo solo Ai, rapaz É que eu tinha que apelar aqui, ó Tô quase liberando, tá vendo? Vamos lá Tem isso Depois tem Yoh O Zen Que eu posso fazer com que personagem lá No Yoh Hum, vamos ver o que vai dar Vou ficar parado ali Pode até usar uma mesa ali, né? Uma mesa até que seria legal Vamos ver o que vai dar lá É Yoh, né? Bom, vamos lá, gente Um Baruki também pode ser lá Hum, um Baruki também é legal Dá pra brincar com o Baruki lá Vamos lá Então aqui, bichinho tá aqui Ó, poddash Aperto o 5, poddash Tá? Vou tá gerando energia aqui Tá? Ó lá 100, 102, tá vendo? Aqui embaixo, ó Aqui embaixo, ó lá 127, 130, tá vendo? Por quê? É do meu VODDash, tá? Opa, peraí Tá? Vou fazendo isso aqui, ó Você vai ver fazendo direto aqui, ó Usa o meu Operador Ali de mais rápido, tá? Tá gerando energia ali, ó Tá? Vamos lá Tá? Não precisa dar toda hora assim Não, mas já vai encher O que eu vou fazer aqui, gente? Vamos botar o Y aqui Pra liquidificar E eu vou jogar o 2 Em algum inimigo Que aparecer aqui, tá? Porque a ideia É fazer o quê? É amarrar eles E depois eu uso o 4 Tá? Esses bichinhos são chatos, tá vendo? Vou esperar vir algum aqui, ó Eu usei o 2, ó Tá vendo? Deixa amarrar, ó Vai puxar todo mundo, tá vendo? Puxou, jogo o 2 de novo Aqui, ó Espera um pouquinho, ó Tá, ó Deixa aqui um pouquinho Vou meter bala Com isso aqui, ó Fiquei esperto aqui, ó O certo agora O que eu vou fazer aqui, ó Esse aqui você vai durpar com a chave Esse cara aqui, ó Gordinho, né? Eu peguei a chave aqui Estou usando o body dead Pra travar os bits aqui Tá? Mas vou dar o 4 aqui Aí Ó, aqui é o branco, certo? Vou pegar aqui a bolinha aqui Peguei esse aqui Seguinte Tá aqui, ó Certo? Agora eu uso o 4 aqui Tá? E fica procurando o inimigo Tá, pra perguntar Vem silêncio um pouquinho Só pra embora eu vi Vou jogar o 2 nele, tá? Tinha que eu tenho a opção De fazer esse cabelo Vou lá, né? Opa Opa Fica quieto Cala a boca Cadê o cara? O cara não tá Opa Pra cima Pra cima Pra cá Ó, ó Jogo 2 Jogo 2 Fiquei esperto, ó Vai ter bala Vai ter bala Vou jogar o 2 de novo, tá? Ai, eu tô conseguindo Será que é? 2 de novo aqui Ó Jogo 4 2 Vai, vai Bora Não 2 2 2 2 2 2 2 Mas que safado Olha só 2 de novo 2 2 2 2 2 Fica quietinho Fica quietinho Olha só Quieto, quieto, quieto Ó, viu? Era pra durar 30 segundos Mas com esses caras aqui, gente Dura pouco, ó Viu? Foi Caraca Esse aqui já jogou a chave Esse brancão Aqui, né? Puxa, você tem falta do Bezek Mas tudo bem Ele vai matar Ó Pegamos o azulzinho aqui Bora lá, tá? Vamos lá Ah, vai Eles são chatos Lembrando, gente Você não precisa fazer aqui os 4, tá? Eu, se não me engano, acho que 3 é o suficiente, tá? Olha, aqui 3 é o suficiente Eu acho que 2, tá? Mas Na dúvida, né? Na dúvida É que ele falando O bicho vem fazendo barulho Esse cara falando Atrapalha Corre pra mim Que atrapalha Vou ter que fazer Tem silencio Calma aí, gente Opa O cara me deu um tiro Na minha cara Vou ter que vir aqui Rapidinho Fazendo o que? Boletinha de mana Cadê? 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 Ó, 2 ali 2 Uh Ó lá Eu espero que você dada aqui, ó 2 de novo Vamos lá de novo Meu, já imagina Isso aqui é chato Viu? Põe de novo nele E tem os bicho que querem me matar aqui Pronto Rapaz Ele trocou a chave ali? Não É que eu falei pra você Eu sou papeleiro, né? Eu parei do lado ali O bicho já me... Ó Aqui vem agora o Lunify, entendeu? Só que assim O Lunify O que que acontece? Eles vão ficar preocupados ali E matar os caras que estão aqui Ó Com a gente Peraí Vamos pegar a chave aqui, ó Vamos tentar meter bala aqui E ver se a gente pega uma chave aqui Achar o cara lá, né? É um cara com a cabeça de bolacha Sei lá Que é aquele cara lá Vamos jogar só o 2 aqui, ó E vamos tentar achar o outro cara lá Esse tipo de bicho aqui, ó Aqui é um bicho muito esquisito Esse jogo, você vê? Ó Ó, que é vermelho, ó Beleza Ai É sério que é o colito? Esqueci desse detalhe Espero que não seja Meu Que... Ah, tá, beleza Não é o... Sempre que eu vou gravar vídeo Tem que vem Stalker Bota Espera aí Que eu vou... Vai ter que ser assim, ó Tá, vai ficar quietinho Aí Isso Bonito A arma ficou boa, hein? Hum A arma ficou legalzinha Vamos lá Tô com a chave na mão Vale, bate em mim Sua espécie Agora é o seguinte Como eu fiz dois Fiz dois, né? É Fiz dois Aí o terceiro O terceiro e o quarto Precisa nem se preocupar muito, tá? Mas vamos tentar fazer aqui Completinho, né? Ó Comanda cheia aqui Não uso dois no inimigo, tá, gente? Nesses caras que estão voando aqui, ó Vou voar o dois só pro... Pro carinha Pode procurar ele de novo Tá, cara, tá lá embaixo, quer ver? Opa Cê vinha Uma cê vinha embaixo Tá aqui Pro baixo Por cima Pro baixo Cadê esse maldito? Ali, ó Peraí, 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 peraí Não, o que que ele fez? Pulou... Ah Cacete Ué, ele tá pulando ali igual... Mas que te achas o que tá fazendo aí? Tá aí Vou pular aqui Vou jogar o dois nele Vai ter bala Não Será que minha saltinha mata? Ele não mata não Minha saltinha é fraquinha Vou jogar o dois aqui Ih, filho, ó Você vai ficar no cansaço? Olha, ele não... Não é esse segundo? Olha só E ele não tira dano não Vamos pegar uma aqui na porrada nele aqui, ó Aí... Pode não... Vamos lá Ó Você vê, ó O bicho tem uma... Ele é tinhoso, rapaz Ó Ele tira rapidinho Vou jogar o quatro aqui Um, dois aqui E vamos bater bala Rapaz, eu tiro 14 mil do bicho Ele não faz nada Pronto E vem o Nullify pra me perturbar Ai, maldito Ó Olha ali É Tô mais um, gente Então Agora eu vou pro seguinte Ó Agora eu vou parar aqui Vou jogar só um dois E um inimigo aqui Tá vendo? E esperar que junta um pouco mais o bicho E... Ok Esse é o melhor de dar a chave aqui, ó Esse cabeçudo aqui, ó Me dá a zurra Aí, filho Me dá a zurra, filho Aí, tchau Meu, assim Eu queria saber Com qual outro personagem Daria fazer O solo, né Porque isso aqui é chato, gente No aço Tentei fazer outro personagem Não consegui Vou botar aqui pra minha celtrinha A minha branca aguentou, hein É, vai deixando o likezinho, né Enquanto isso Vem emitendo Vem emitendo Avisa o pessoal Pra deixar o like aí, né Espero que eu vou Ó, gente Deixa o like no vídeo Aí, enquanto eu tô Você tá até agora Aqui assistindo o vídeo Deixou o like? Deixa o like no vídeo Eu vou gostar Alô? Deixa o like, vai É bom pra você É bom pra sua saúde Viu, no Alisão? E coisas ruins acontecem Porque deixa a like Eu tô andando na rua O caminhão pode passar A perto de você A gente vê, né Vai com o que acontece Não fui ver Que te avisou, viu? Tchau Rapaz Rapaz Que bicho tinhoso Fala que não é, hein Jesus amado, gente Você viu, né A aninha tá boa Eu vou matar o colito Esse caminho aqui Demora um pouco mais Mas o bicho é Meio tinhoso, cara É pra baixo, pra cima É pra cá Bom, deu pra fazer as quatro Já deixa o likezinho no vídeo, né Gente Porque essa aqui Essa mesmo é um like, vai Não deixa eu falhar nenhum, né Oxi Não, filho Eu quero ir embora É pra cá Pra cá Pra cá Já tinha Não 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 Sofri duas vezes Vamos lá A gente repaz aqui Vamos lá Eu vou mostrar também a build do nosso Teno Perfeitinho Fizemos aqui Ainda ganhamos duas essências de aço Lembrando, gente Junta 75 75 Porque a cada dois meses Vem a Fuma Aura Umbra Fuma Umbra E você vai precisar desses de aço Beleza Mas deixa o like no vídeo aqui E também aproveita e se inscreve no canal, né Se inscreve Não custa ali de graça, rapaz De graça Custa de graça E se inscreve de graça também Falou Vou mostrar aqui, ó A arma foi boa, viu, gente Talvez Daria deixar um pouco melhor Talvez Tenho outras armas Mas você pode até moldar depois se quiser, tá Pode tentar outra combinação também Tá, ó Beleza Talvez se tivesse um gladiator aqui E colocariam outra coisa aqui também Tá A gente tem que empacar um pra abrir aqui ainda De zao, hein Ixi, meu Deus do céu Tá bom E aqui Deixa eu mostrar o operador, né Que vocês queriam ver o operador O pessoal sempre pergunta, né O que é legal do operador Que eu posso dar um dashzinho nele também No meu equipamento E também mostro as, ó Eu uso o Vigor Tá, porque se o meu Warframe Estiver precisando de vida Quando eu entro e saio Com o Warframe Que eu vou de dash Eu transfiro saúde pro meu Warframe Beleza E aqui o outro arcane Que é o isolamento Que era o antigo Lockdown O que acontece Quando eu vou de dash Eu amarro os inimigos Tá vendo, ó Disparo uma mina Que agarra em até 10 inimigos Dentro de 15 metros Por 4 segundos Ajuda demais Isso aqui Beleza E tem as impzinhas Aqui, ó A imp que eu uso pra trio Esse daqui, ó Tá vendo, ó Ligação Propa Uma marra certo E a Prisma é a Raplac Show? E eu fiz uma outra imp Pra poder fazer os fix Tá, quem quiser também Tá aqui, ó Prisma, a Clamora Ligação Shrexon E a Marra Lourin Beleza? Deixa o likezinho no vídeo aqui Que é de graça E aproveitando também Quem ficou até aqui, né, gente Obrigadão Pô Andrés Calavenco Velkite Luganilson JR Papo Romero Palo Gomes André Costa Pijão Bravo Gabriel Paiva Luiz Antônio E Luquetas Falou, gente Até mais Valeu Esse aqui foi o Hard Bayframe 99 Rapaz Já vamos chegar a 100 Caramba Valeu, pessoal Até mais Tchau